Vistam as sapatilhas, apertem os coques nos cabelos, alonguem-se e venham conosco para um dia com a Companhia Nacional de Bailado. Confesso pra vocês que eu tava até agora ensaiando como é que eu diria o nome do espetáculo, mas vamos lá. Concerto Barroco de Balanchine, Working Within Work de Foresight e Upstream de Andrew McNichol. Ufa! Passo a explicar, são três obras de épocas, gerações e coreógrafos diferentes. Bora entender. Enquanto a Patrícia tá aqui se preparando, é claro que a gente veio descobrir tudo. Patrícia, explica pra gente o que é que acontece nesse espetáculo. Neste espetáculo nós vamos dançar três peças neoclássicas, todas de diferentes estilos. E você tá nas três, é claro que em dias diferentes, porque senão, coitada, mas você tem a tua preferida? Conta pra gente. A minha preferida, eu acho que sempre será a primeira, a concerto barroco. É a mais antiga de todas, portanto, eu acho que é a mais icónica musicalmente e coreograficamente. E nós viemos interromper o Miguel aqui no camarim para saber tudo. Miguel, como é que a gente percebe a diferença dessas peças? Uma dos anos 40, dos anos 80 e uma de 2024. Existe uma grande diferença a nível da exploração da música, das três peças. Nós temos uma peça que é estritamente musical, que é muito quadrada no sentido de seguir a música. Temos outra peça que é mais fluida através da música e temos uma peça mais atonal. A primeira peça tem um estilo mais clássico. Estamos todas de maio branco, de colange, com o cabelo apanhado. Mas depois, também temos, a nível de estética, uma certa parecência entre as três peças. Mas lá está, tal como a música, a primeira peça é muito mais quadrada, muito mais musical, mesmo a nível de movimento. A segunda peça é mais fluida, acontece quase como debaixo de água. E essa segunda que você está falando é Upstream, que está pela primeira vez em Portugal. Como é que vocês bailarinos se preparam para isso, para o novo? É mais fácil preparar para o novo porque é uma motivação extra, porque a criação é feita sobre nós, ou seja, sobre os nossos corpos. Esta peça tem uma fluidez, uma organicidade muito bonitas. Tem um lado muito misterioso, cuja base clássica dá um certo equilíbrio. Isso traz, dentro do que é o restrito, uma certa liberdade. A Criação é um dia que você está fazendo. E outra exigência é aqui no Teatro São Carlos que a gente sabe que o palco é um pouco inclinado e vocês dançam com pontas. Como é que é isso? É um palco muito inclinado, o que dá ao público uma visibilidade muito bonita, ou seja, é muito bonito para o público, mas para nós é uma dor de cabeça. Temos que ter esse cuidado de dançar um bocadinho mais para trás, por exemplo, para não começarmos a cair para a frente. Ou se tivermos de costas um peso para a frente, ou seja, temos que balancear o nosso peso mediante a inclinação do palco. Mas a tua rotina, como é que é? A gente sabe que não começa só no tempo do espetáculo e no palco. Nós chegamos, aquecemos um bocadinho. É o aquecimento em conjunto para fomentar também aquele espírito de grupo na companhia, que é muito importante. Temos a aula, onde preparamos o corpo para os espetáculos, temos os ensaios de três peças para dar correções e experimentarmos alguns movimentos mais difíceis. E depois temos uma hora de preparação para fazer cabelos, preparar as pontas, a maquilhagem, vestir-nos e depois temos o espetáculo. Eu tento que a minha preparação seja sempre o mais descontraída possível. Faz com que a pessoa saia um bocadinho daquele estado para que quando lá está esteja completamente focada naquilo. E agora que os bailarinos já estão em palco, vamos curtir e não, eu não vou dizer o nome da peça de novo. E agora que os bailarinos já estão em palco, vamos curtir e não, eu não vou dizer o nome da peça de novo.